E aí eu consegui, essas coisas eu consegui e mantenho, mantenho o rádio, faço a TV, mas eu sabia que faltava alguma coisa, meu blog já não era mais tão lindo, as pessoas não liam mais, e estava na cara que eu precisava ir para o YouTube, sabia que isso acontecia em algum momento. Cara, em 2018 eu fui para a Copa da Rússia, a gente alugou um quarto de hostel ali, e a gente estava em sete amigos, para dez a gente pagou lá e ficou, e a maioria deles era de defensor público, era uma turma da defensoria, aqui de São Paulo, não da capital, mas de alguma cidade de São Paulo, e o papo deles começou a me incomodar, não pelo tanto que eles ganhavam, porque às vezes a gente, como a gente não ganha salário, ganha dependendo de projeto, às vezes você até ganhava mais, mas a estabilidade que eles tinham começou a me incomodar mesmo, de falar assim, pô, os caras estavam discutindo a Copa do Catar já, em 2018, não, porque a gente pede a folga tal dia, a gente programa as férias, eu falei, cara, não sei como é que vai ser no mês que vem, sei que eu vou jantar hoje. E os caras pensando lá na frente, e eu me lembro que eu saí para jantar esse dia com um amigo que estava lá, que era autônomo também, ele falou, é, cara, não posso reclamar de nada, mas às vezes dá uma vontade de prestar um concurso e ficar com essa estabilidade. Aí eu voltei, cara, lá na Copa já estava, voltei pronto para, eu vou abrir um negócio muito grande para outra coisa nova, que eu precisava, cara, eu voltei num dia e fui para Goiânia no outro já, cheguei em São Paulo, fui para Goiânia, encontrei o Manuel Camargo, que é o irmão do Zezé de Camargo e Luciano, empresário do Filipe Araújo. E do nada, ele veio, é beleza, faz tempo que a gente se vê, e ele falou assim, cara, cadê o seu canal do YouTube, você não vai fazer, não? Eu falei, aí, Manuel, tenho as ideias, mas... Ele falou, aí ele abriu, eu não me lembro do valor, mas ele falou, ó, o Filipe Araújo está começando a crescer agora, olha que eu faturei esse mês com ele já de digital. Achei. É, eu falei, pô, e ele falou, cara, você não tem um artista, mas você tem todos, faz aí, cara, você leva quem você quiser e tal. Aí, uma história que eu não sei se você sabe, que você está envolvido, não sei se você sabe dessa história, que eu fui na Universal, fui falar com o Miguel Carriello, que foi som livre da Universal, e hoje está na Verde, que é a Universal. Sim. Eu falei, cara, eu quero abrir um canal de música, e ele sempre quis, ele sempre gostou de TV. Ele falou, não, vou apresentar aqui na gravadora, acho que a gente pode ser sócio, a gente investe, e você cuida do conteúdo. Eu até te coloco com um cara que pode te ajudar em bastidores, que era o Guilherme Alf. Ah, sim, claro. O Guilherme Alf, e aí eu sentei, eu, o Carriello e o Alf, e a gente ficou debatendo, tentando montar um canal com vários programas, um monte de coisa, baseado no Desimpedidos. A gente ia pegar como base e te contratar para fazer uma consultoria. Tanto que foi a primeira vez que eu ouvi falar do seu nome. Mas está valendo ainda, viu? Se quiser contratar aí agora, espera aí. Estou com tempo, hein? Dá um desconto, faz negócio. Ele falou, vamos contratar o cara do Desimpedidos, ele te conhecia, né? Conhece. E eu não sabia do seu nome na época. E eu falei, vamos, só porque... Só que o Miguel já avisou, a gravadora... Espera aí, só corrigir. Ele me conhecia, não. Eu conheço o Alf, não é diferente. São patamares diferentes. O cara fala no palestrante do TED. Fez TED, se chama. Calma aí, né? Eu conheço o Alf. Alf, eu te conheço. Não é você, pô. Pelo amor de Deus. Só que o problema é que o Miguel avisou assim, a gravadora não tem projeto assim. A gravadora é gravadora de artista. Então a gente está acostumado a dar o adiantamento e pegar a música de volta. A gente precisa desenvolver algo aqui dentro, porque é um canal zero. Dá um tempo. A gente não vai dar o dinheiro agora. Espera aí. Só que esse espera aí deu uma quebrada. Porque assim, pô, tinha que começar. O Alf no milhão, né? Já tinha pensado tudo e tal. Aí, porra, não veio o dinheiro. Aí, eu falei, então vamos esperar. Aí, eu fiquei conversando com o Miguel durante muito tempo, com a Universal. E aí, veio a pandemia. Eu lembro-se, Bob, ainda tem esse... A gente chegou a escrever um projeto, eu acho. Estava, não é? Estava, estava. Chegou a conversar com você, então? Chegou, chegou, chegou. Ah, teve? Então, aí, a pandemia, o Miguel falou, porra, cara, assim, a gente pode até virar parceiro no Futumac, agora esquece. Veio, a pandemia acabou. E aí, eu tinha um plano de construir um estúdio do lado do meu condomínio ali, que era uma área comercial. Aí, por uma questão de pouco dinheiro, de 500 reais, a gente queria um desconto do cara, o cara falou, não, não vou fechar. Aí, a gente estava com a minha mãe um dia olhando a garagem de casa, e falou, porra, é o tamanho do... Dá uma olhada. A gente olhou, a gente olhou, do tamanho do que a gente está precisando. Aí, a irmã falou, fecha aí. Só põe um portão bonito. Aí, eu lembro que o portão é mais caro do estúdio, até agora o portão. Tinha que pôr um portão bonito. E aí, a gente fechou, montou um estúdio ali dentro. E aí, o podcast estourou nesse meio tempo, para a pandemia, o flow pode ir para a galera... E eu já tinha na cabeça, falei, não, eles não vão conseguir levar o sertanejo, porque é muito difícil, os caras são difíceis. Falei, eu vou fazer isso. Cara, sertanejo, eu estava falando com o Rafa esses dias de esporte, de futebol também. Que apesar de vai um ou outro, mas assim, de frequência... É difícil, cara. É difícil, principalmente pelo ao vivo. Eles não gostam, porque falam demais, e aí ferra o cara por conta de uma entrevista. E aí, eu fiquei esperando alguma coisa melhorar, na questão da pandemia, para eu poder levar a gente para casa, com os meus pais. A gente não sai de jeito nenhum para nada. Falei, vou trazer os caras aqui. Fui esperando, até que um dia eu falei, não, preciso estrear. E aí, em março, o Sorocaba mudou para o interior. Ele tem um Aras ali, quase em Jaguariúna, que é quase onde eu moro, assim, tinha meio que vizinho. Eu falei, vem aqui, cara, vamos fazer um teste, me ajuda. Aí eu falei, estou indo aí. Gravei o primeiro com ele, e nesse primeiro, deu uma sorte o Léo Dias, jornalista, até entrevistei ele esses dias no canal. Ele deu a primeira entrevista como manchete ali, porque tinha uma declaração que comparava o Gustavo Lima com o Luan. Essas coisas que dão clique. Aí o Léo Dias bateu nisso. Escarada, olha isso. É, e explodiu o primeiro vídeo. Aí entra essas questões de algoritmo, de tudo, o negócio foi replicado demais, e no primeiro vídeo já andou. É que também você começa bem humilde, né? É, então, já conseguiu com o Sorocaba. O primeiro lugar que ele vai fazer a matéria é o Barretos. É, então... O outro primeiro entrevistado do podcast é o Sorocaba. É o seu primeiro livro? É o seu primeiro livro? Não, esse não. Ah, porque o Jair está nele, já leu o primeiro livro aqui, já porrou também aqui. Tem dois outros. Mas aí, uma coisa que eu sabia é que não dava pra começar mais ou menos. Porque, pô, eu era o cara que estava na Nativa, eu era o cara que estava na Globo. Não dava pra começar. Porque muita gente fala, não, o importante é começar. No meu caso, não. Porque no meu caso, mexe com artista. E artista mexe com imagem. Não dava pra eu começar com qualquer câmera, com qualquer coisa. Então, assim, eu falei, pô, vai comprando, vou comprando aos poucos. E aí, tanto que o meu podcast, eu acho que é um dos únicos que tem esse aqui, pelo jeito que também vai ter. Dá pra ver aqui. Uma imagem diferente. Não é aquela imagem padrão de podcast, com a luz por cima, mais clara, que é legal. Mas pro artista, os caras preferem que seja uma coisa mais artística. É, mais intimista. É, aí eu enchi a paciência de meu diretor. Falta o que que falta? Falta só a essência de eucalipto. Não tá rolando. Que a Cíntia já, é o décimo terceiro episódio que a gente grava. A fumacinha. A Cíntia me trouxe. Então, assim, tá atrapalhando a experiência, sabe? A Cíntia.